Música Eu comecei logo a querer trabalhar, então minha avó mandava aquela cesta de ovo, eu lembro de uma vez que ela mandou 20 dúzias de ovos colhidos assim fresquinhos, e eu saí para a rua, vendi tudo, eu tive inclinação para o comércio desde criança, mas tinha aqui uma chacrazinha, do lado aqui onde está funcionando o INSS, ali era uma chacra, não tinha esse tanto de comércio aí, aqui na Rúbia Esbiteicú. E uma senhora lá produzia muita banana e contratava os meninos para vender na rua. Aí quando eu não tinha nada lá do sítio da minha avó para vender, eu vinha aí e pegava, ela me pagava comissão, eu vendia, saía vendendo. Depois foi que eu fui trabalhar em frutaria, aí já é outra história, a gente já estava evoluindo. Mas o primeiro trabalho que eu peguei dentro de Paracatu para ganhar dinheiro, eu vou explicar para vocês o que foi. Eu nunca tinha visto falar que tinha dia dos pais, dia das mães, não sabia, não conhecia nada disso. Na roça eu não falava isso. Aí eu chego na escola, a primeira coisa que me fascinou, dia dos pais. Dia dos pais. E eu queria dar um presentinho para o meu pai, porque lá o assunto que rolava na escola era isso. Qual o filho que vai levar um presente para o pai? Então eu queria, eu não tinha dinheiro, meu pai não podia me dar. E como é que eu ia pedir ele um dinheiro para mim e comprar um presente para ele, né? Aí o que eu fiz? Achei uma enxadinha, pequena, compatível com a minha idade. Estava bem arrumadinha no cabo. E eu saí com essa enxadinha procurando um trabalho. Por incrível que pareça, o trabalho eu encontrei aqui no fundo desse prédio, do lado de lá na rua, o Bitecú. Uma senhora falou, dona, eu quero limpar um quintal, eu preciso ganhar um dinheirinho. A senhora, tem? Vem cá, olha aqui, vê se você dá quanto, se anima. Não anima. Aí ela me empreitou lá. Eu pedi ela um preço e ela me pagou o dobro quando eu entreguei o serviço. Tanta noção, que eu não tinha noção de preço, de valor. Mas saí feliz porque eu comprei o presentinho para o meu pai lá. O que eu queria dar a ele, eu dei na época. E meu pai também, coitado, eu não sabia o que era dos pais essas coisas. A cultura era bem fraca, era uma pobreza, a gente não tinha conhecimento.